Se você precisa calcular a altura do seu telhado, provavelmente você sabe que a cumeira é o ponto mais alto do nosso telhado. E a partir dele, nós podemos determinar qual que é essa altura. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um passo a passo de como que você pode estimar essa dimensão. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro. E o primeiro ponto que você precisa conhecer é quais são as características do seu telhado aparente. É quais as características do nosso telhado. Será que nós estamos trabalhando com um telhado aparente ou um telhado embutido? Aqui no nosso caso, nós vamos tratar sobre a altura do telhado aparente. Pra você que não sabe, o telhado aparente é aquele que você consegue identificar logo na fachada. Diferente do telhado embutido que nós temos a platibanda escondendo o telhado. Se você busca esse tipo de assunto, vou deixar aqui nos cards pra você. Voltando ao nosso conteúdo, eu te faço a seguinte pergunta. Qual que é o tipo de telha que você vai utilizar no seu telhado aparente? É uma telha de fibra-cimento? É uma telha cerâmica? É uma telha de concreto? Então faça a identificação do tipo de telha que você vai utilizar. Sabe o motivo dessa pergunta? É que cada tipo de telha vai ter um tipo de inclinação. E essa inclinação acaba influenciando no escoamento da água de chuva. Se você trabalha com uma telha de fibra-cimento, basicamente essa inclinação mínima pode variar de 5% a 10%. Se for uma telha cerâmica, pode variar de 25% a 32%. Esse tipo de informação você pode consultar com o fabricante. Um exemplo prático aqui, nós temos essa tabela que a maioria dos fabricantes acabam fornecendo. Vamos ver o caso da telha de concreto. Se você for utilizar a telha de concreto, nós sabemos as seguintes informações. O peso de uma telha de concreto, ou seja, o peso unitário, é aproximadamente 4,7 kg. Mas afinal de contas, quantas telhas eu vou precisar para recobrir um metro quadrado? Aqui, basta consultar a quantidade por metro quadrado, que no caso é 10,4. Mas o ponto que nos interessa é a questão da sua inclinação. Consultando a inclinação mínima, aqui nós vamos ter 30%. Para você assimilar essa questão da inclinação mínima, é devido ao escoamento da água de chuva. Imagine que você adote uma inclinação menor que 30%. Por exemplo, 15%, 20%, o que não é recomendado pelo fabricante. Isso pode ter problema no encaixe das telhas, no escoamento da água de chuva, que pode causar infiltrações na telha e, posteriormente, infiltrações na laje. Uma vez dito isso, você já consegue identificar qual é o modelo de telha que você vai utilizar, o que se trata a questão da cumeira. Aqui nós temos um exemplo clássico dos componentes do telhado aparente. Esse trecho aqui, nós temos o beral, que é aquele excesso do telhado após a alvenaria que nós temos. Nessa junção inferior aqui, nós temos o rincão, no encontro das duas águas. Nós temos a testeira, fazendo a proteção do nosso telhado. Nós temos o espigão, que é esse outro ponto aqui, um pouco mais alto que o rincão, aonde nós temos o encontro de duas águas. Aqui nós temos as telhas. Aqui, nesse caso, foi utilizado, no exemplo, telha cerâmica. E a cumeira é o ponto mais alto. E o mercado acaba oferecendo peças que você já pode comprar, peças prontas de cerâmica, se for um telhado de telha cerâmica. E há muitos anos, o mercado já oferece peças para o telhado, que você pode fazer o encaixe e a vedação da cumeira. Então, vai depender do tipo de telha que você for escolher. Nós temos peças para cumeira de telha cerâmica, e também peças de cumeira para telha de fio para o cimento. Lembra que eu te falei que a inclinação da telha é muito importante para determinar a altura do nosso telhado. Aqui, no nosso exemplo, nós vamos adotar uma telha de fio para o cimento. E a inclinação mínima da telha de fio para o cimento, que nós vamos adotar aqui, é de 10%. E como que eu faço esses cálculos, Pedro? Aqui, no caso, vamos ver esse exemplo aqui, que é um corte de um telhado, aonde nós vamos ter as componentes do telhado, mas o que nos vai interessar é a questão do comprimento desse telhado e a questão do beiral. Uma vez que você tem todas as informações e quer calcular a altura do telhado, eu aconselho que você faça por essa fórmula. Inclinação igual a altura do telhado dividido pelo vão multiplicado por 100. Lembre-se de adotar apenas uma unidade. Se for metro, trabalhe com metro. Se for centímetros, trabalhe com centímetros. Aqui, no nosso caso, como nós sabemos que o nosso telhado é de telha de fibra ou cimento e a inclinação é de 10%, eu consigo substituir esses 10% aqui na questão da nossa fórmula. Ao invés de ficar 10%, eu posso tirar da porcentagem dividido por 100. 10% dividido por 100 dá esse 0,10. Igual a altura do telhado que nós estamos procurando dividido pelo vão. Apenas relembrando, você tem que pegar do eixo central até a questão do beiral. Aqui, no nosso caso, foi 5 metros, que vai ser igual a 50 centímetros. Lembre-se que nós estamos apenas analisando a questão do telhado. Então, a nossa altura é de 50 centímetros. E eu te faço a seguinte pergunta. Será que nesse telhado você não vai ter uma caixa d'água? Será que esses 50 centímetros é o suficiente para caber uma caixa d'água? Uma pessoa para fazer a montagem? Posteriormente, a questão de manutenção, que é a limpeza. Será que 50 centímetros é o fundamental? Será que 50 centímetros é o necessário? Isso que nós vamos ver agora. Observando aqui, hoje, em média, uma família com 3 pessoas acaba consumindo 400 litros de água por dia. E essa caixa d'água acaba variando de 55 a 80 centímetros. Então, a altura do nosso telhado não pode ser considerada apenas 50 centímetros. Então, faça essa análise antes de adotar a altura ideal do seu telhado. Observando aqui as recomendações do fabricante, uma caixa d'água de 50 litros, nós vamos precisar de qual a altura com a tampa. Aqui na nossa tabela, o campo dimensões em metros, o que vai representar essa altura com tampa é a letra A. Basta fazer o cruzamento. 500 litros e a letra A. A altura com tampa vai ser de 0,72 metros. Então, eu aconselho que o seu telhado tenha pelo menos 72 centímetros para caber a caixa d'água. E uma dica de olho que eu te dou, para você conseguir colocar uma caixa d'água, basta você subir a alvenaria, por exemplo, aqui no nosso caso 0,72, que é o mínimo, e ali depois você pode recobrir sem perder a questão de inclinação da nossa telha, porque nós temos que garantir a sua eficiência. E para você fazer a lavagem da caixa d'água, eu aconselho que você tire as telhas próximas, faça a lavagem, coloque a tampa e tome muito cuidado com a altura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebin.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!